Oi, amores! Começando mais um vídeo aqui para o nosso canal. O vídeo de hoje, gente, é um vídeo mostrando os meus chás. Espero que vocês gostem. Gostou, meus amores? Já sabe, deixa o like, compartilha, conto com vocês, tá? Lá no meu grupo no Telegram. Eu acabei de criar um grupo e aí eu preciso que vocês entrem lá também, tá? Então, vou mostrar aqui os meus chás, vou mostrar as coisinhas, se inscrevam no canal se você ainda não for inscrito, compartilha, gente. Compartilha bastante, tá? E me acompanha nos outros canais. Inclusive, também vou deixar o link de um vídeo maravilhoso que eu estou amando, que está todo mundo assistindo e só está faltando você. Se você ainda não assistiu, corre lá, assiste e deixe o like. Agora eu vou mostrar aqui o meu chá para vocês, tá? Gosto de compartilhar coisas boas, gente. Gosto mesmo de compartilhar coisas boas. Hoje eu estou aqui, ó, tomando o meu chazinho, tá? Chá maravilhoso, 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 maravilhoso. Aí tem esses aqui, ó. Esse daqui, gente, é barbatimão. Ele é muito bom. Ele é muito bom porque ele é anti-inflamatório, tá? Ele ajuda, né, a... qualquer coisinha, assim, que você venha a ter, ele ajuda, só que ele trava, gente. Trava bastante. Inclusive, eu estou tomando ele e esse daqui, ó. Esse aqui é de porangaba. Aí você vai dizer assim, menina, se ele amarga, para que você está tomando? Era melhor eu tomar medicamento, apesar que eu não estou com nada inflamado. Mas o processo de cicatrização, né, o processo pós-cirúrgico, ele tem esse, gente, acho que minha câmera está suja. Deixa eu passar aqui o beijão na câmera. Melhorou. Então, esse processo, né, de cicatrização, ele gera uma certa inflamação. Mas a inflamação natural da pele. Homeopatia, os remédios naturais, depois dos medicamentos, né? Então, como acabou e tal, aí esse daqui ajuda muito, gente, a desinchar. As meninas aí que estão querendo emagrecer, tomem esse chá aqui, ó. É o porangaba, o bugli. É muito bom, muito bom mesmo. Aí aqui é o cavalinha, que muitas pessoas já conhecem. Também estou tomando. Mas agora, no momento, eu estou fazendo o uso do... desses dois. Desse e desse. Do porangaba e do... E do no... Gente, estou meio sem noção hoje, não deixo de me dizer mais. É... Do barbate não. Tem esse daqui, ó. Que aqui é camomila com... Camomila com... Erva doce. Com a erva doce. São chás maravilhosos, gente. E além de muita água, né? Não pode deixar de beber água, gente. Muita água. Muita, mas muita, mas muita água mesmo. Não vivo sem água. Alimenta, muita, muita. Alimentação é tudo, né, gente? Tem que ter uma alimentação muito balanceada. Aquela alimentação saudável pra poder, né? Tudo dar certinho. E voltar, né? Os trabalhos normais. Falo com vocês novamente... Daqui a pouco... Pera aí, deixa eu virar aqui a câmera. Tá? Não esqueçam. Se inscrevam no canal. Ativem aí o sininho. Deixem solicitações de vídeo. Porque a solicitação de vídeo é muito importante. Eu conto com vocês, tá? Aqui também tem fruta, gente. Vou mostrar aqui as frutas. Aqui tem fruta. E ainda tem fruta aqui. Muita fruta. O DNA está sempre bem, 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 bem. Cuidado. Então, gente. Esses chás são maravilhosos. Tá? São bastante diuréticos. Antiflamatório. Pra gente que tá passando por esse processo, né? De recuperação. É muito bom. Se inscreva, gente, aqui no canal. Me acompanha, tá? No privacy, no no play. Que eu deixo lá conteúdos maravilhosos. Tá bom? E no... Como é o nome? No Telegram, né, gente? O Telegram tá bombando. O Twitter também tá maravilhoso. E é isso. Tá bom? Tchau, tchau. Beijo, beijos. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Ah, Pimei tá amado demais. Obrigada. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.